Sim, e tem um guri que está se destacando, se destacou no FIPAM, o Gabriel Mac, ele está com 14 anos, vai fazer 15 agora em abril, pelo que eu vi, e ano que vem faz 16, e a idade aí, bem parecida com a do Hendrik, eu acho que o Hendrik tem 16 ou 17, né? 16. 16 também? E o Palmeiras lançou e está jogando bem, no profissional, o Grêmio tem uma ideia de colocar um garoto tão novo no time principal? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, eu lembro do Gabriel Mac, no tempo que eu estive na escola, bem mais jovem, que está com 14 anos agora, é que o Hendrik é fora do padrão, um jogador com 16 anos, está lançado no profissional, já está assediado, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado até para não queimar jogadores, né? Então, eu acho que assim, tem que ter o processo de amadurecimento dele, que vai acontecer ano após ano, ele teve um amplo destaque agora no FIPAM, e fazer sempre isso na hora certa, né? Eu acho que a gente não pode ter o Hendrik como regra, até porque ele é uma exceção, né? Então assim, alguém lembra de algum jogador que aos 16 anos foi titular do seu time e foi vendido por esse valor? É só o Vinícius Júnior, né? É, mas não era com 16. Não foi com 16? Já era mais, procura 18, talvez ali, porque ele fez o, ou talvez fez o Mundial sub-17, perto dos 17, aí voltou com uma moral e foi, mas assim, são exceções, né? Então eu acho que esse, o atleta tem um processo tanto de amadurecimento na base, quanto de formação, né? Em que ele vai evoluindo em todos os fundamentos, desde fundamentos básicos até as concepções táticas, entendimento do jogo e nada impede que o Grêmio venha lançar um menino com 16 anos também, mas eu acho que isso não é a regra. A gente tem que fazer o processo, o Grêmio teve um processo de formação muito bom nos últimos anos e acho que quando o time tá bem, favorece que esses meninos entrem no time e que rendam mais. Eu sou da opinião que o Grêmio revelou tantos atletas porque o time tava bem, tava ganhando título e facilitou porque em outras épocas a gente teve atletas tão bons, quantos que foram revelados, que acabaram por o time não tá engrenado. Então assim, a gente fortalecendo o time, vão acontecer desses atletas serem promovidos, mas acho que antes do Gabriel Mec tem uns quantos aí pra vir que já estão mais próximos da finalização da formação, atletas que passaram aí pela última Copa São Paulo. Acho que o Gabriel Mec é um projeto pra daqui a alguns anos. A gente tem um projeto pra daqui a alguns anos.